Ô, mano, não ligue esse bagulho ainda não, hein? Eu me chamo Estevão, tenho 38 anos. Nossa, já trabalhei com um monte de coisa. O mercado de bike tá muito aquecido, mas assim, muita demanda de ciclista, poucas oficinas e mecânicos, no caso. Isso me chamou a atenção. E aí, depois que chegou a pandemia, que deu esse boom na parte do ciclismo, aí que eu resolvi, de uma vez por todas, ingressar aqui na escola. Que aí fora a gente conhece muitos mecânicos que trabalham com a bicicleta, só que falta muita informação. Falta muita informação concreta, né? E com embasamento técnico também. Eu acredito que muita gente vem pra escola e tal e não conhece, pode ser que não conheça a escola. E o importante era que muito mais pessoas conhecessem. Pessoas que já estão no ramo. Porque aí ficaria um conhecimento uniforme, né? E as pessoas acabariam, assim, tendo mais segurança na hora de levar a sua bike pra ser arrumada em qualquer outras oficinas. Depois, quando termina, você vê que é uma fase nova que vai começar, mas com mais segurança, porque você sabe que você tem uma formação, tem um conhecimento já capaz de te proporcionar ganhos, né? E experiências novas também. Eu tenho planos de abrir uma bike shop, né? Mas inicialmente eu vou focar na oficina e depois a gente vai fazendo o upgrade aí. Já tenho alguns clientes. Opa! Com certeza. Alguns cobaias eu já tenho. São muitos desafios, porque hoje existem muitas marcas, né? Modelos de peças, N modelos. E assim, a gente tem que estar sempre fazendo uma reciclagem do aprendizado, né? Pra poder contribuir com o ciclista. Eu acabo associando idade com aquilo que você deseja. Eu acho que assim, quando você deseja alguma coisa, não importa a idade. E vai dar tudo certo, eu tô convicto disso. E vai dar tudo certo, eu tô convicto disso.